Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei que tá mais um vídeo de Dona Maria, o cafezinho tá pronto. Hoje tá um dia bom pra tomar café, né, Dona Maria? Tá um friozinho, mas eu não quero café não, Dona Maria, ainda não. Eu ainda tô enjoada ainda. Segunda-feira não consegui gravar nada pra vocês, não tava bem. Ainda não estou 100%, mas tô aqui. Tava isso do que tava, tô bem, né, tô me recuperando bem. Só com os braços assim, ó, tudo roxo, porque, ó, de tanto furar. Mas agora é só se recuperar direitinho. As minhas plaquetas tá baixas, tem que esperar as plaquetas voltarem ao normal. Qualquer esforço que eu faço, parece assim que eu corri uma maratona, mas faz parte da doença, né? Mas eu confesso pra vocês que o pior já passou. Não tô trabalhando ainda. O que tá me preocupando é que eu não consigo trabalhar ainda, né? Me sinto fraca e os boletos não esperam, né? Mas Deus proverá. Não vou me desesperar, porque se eu me desesperar vai ser pior, eu vou ficar mais doente e não vai ajudar em nada, né? E no vídeo de hoje eu vou dar um passeio com vocês aqui na florestinha, mostrar como que as meninas de mãe se comportaram esses dias sem eu, né? Só escutava os gritos das bichinhas lá dentro de casa, na cama, e as bichinhas gritando aqui fora, mamãe, mamãe, quero água, mamãe, vem cuidar de nós. E mamãe sem poder cuidar dessas meninas. Botei Chico Fuzil pra cuidar das meninas. Chico Fuzil, vai regar as plantas, Chico Fuzil. E Chico Fuzil dizendo que não sabia regar as plantas, que ia matar as plantas, que ia dar água demais. Quanto que dava de água pra essas plantas. Eita, gente, imagina o sufoco. Falei, menino, não tem quantidade de água, não. É só colocar água o tanto que a terra estiver molhada. Mas ele ajudou no que pôde, tadinho. E aqui vamos ver como é que tá as meninas esses dias, tudo sem mamãe, ó. Essa daqui até floriu pra mim, ó, que coisa mais linda. A minha bugaville, né, tá começando a florir. E a luninha já calibrou aqui o chão, ó. Agora é o outono, tá um friozinho, começando a garoar hoje por aqui. E até que as plantas, tem umas plantas que tá meio feinha, né, porque faz parte da época, né, do outono, que as plantas ficam feias, caem as folhas, amarela outras. Mas tem umas que tá reagindo bem. Que tão bem bonita. Aqui, por exemplo, o paredão aqui, ó. Tá bonito, ó. Tem orquídeo aqui dando flor, dando botão. Olha essa daqui, ó. Que já tá com as... com as flores abertas. Olha que bonito. Essa orquídeo. Então, tá plantado numa garrafa pet, só com carvão e brita. Aqui também, ó. Tá vindo a arte floral. Gente, tô sentindo cheiro de comida de algum lugar. O cheiro de comida é insuportável no meu nariz ainda. Parece assim que eu tô grávida. Me enjoando da comida. Cheiro de tudo, de tudo tô enjoando. Café, eu não consigo nem sentir o cheiro de longe. Olha só essa orquídea aqui dando o ar da graça. É muito ruim ficar assim, viu, gente? É muito ruim. Eu não desejo nem pro meu inimigo. Ô doencinha que judia. Meu Deus do céu. Ela maltrata muito da gente. Se a gente não tiver muita força de vontade, a gente não melhora não, tá? Tem que beber muita água. No meu caso, ave Maria, eu já não aguento mais... Já não aguento mais ver. Tanta gente falando que tem que beber água, tem que beber líquido, tem que se comer, tem que se alimentar, não sei o quê. Eu sei de tudo isso. Mas eu sei que as pessoas, cada um quer o nosso bem, mas é muito ruim, gente, quando alguém manda a gente comer. Vocês não têm noção. Não dá vontade de comer nada. Nada. Não dá vontade que dá. É de fechar o olho assim e acordar boa. Mas tudo é no seu tempo, né? Mas o bom é que tá aqui, ó. As menininhas, mesmo sozinhas, ó, tá florindo. Eu sou apaixonada nessa plantinha aqui. Vocês sabem disso, né? Que ela atrai muitos beija-flor. Ela é muito linda. Eu faço dias que eu não vejo nenhum beija-flor aqui, porque eu não coloco nem a cabeça aqui fora, mas hoje eu tô aqui. Quem sabe que eu gravando não aparecesse algum beija-florzinho aqui pra beijar a florzinha, né? Já pensou? Que aí a gente ia conseguir gravar ela aqui e ia gravar ele aqui agora. Olha, só assim atualizo algumas plantas daquelas que viraram do Roberto, ó. Aqui é a Begonha Negra. Olha como que tá bonitinha, tá em... Acho que ela já tá enraizando, ó. Tá nascendo folhinha nova. Ou a minha... A plantinha da dragão que ele me deu, ó. Acho que já enraizou, ó. Tá aqui nascendo uma florzinha, ó. Primeira florzinha. Aqui o dinheiro em penca, ó. Ficou bonito aqui, ó. Essa daqui também que eu tinha feito replante. Tá se desenvolvendo bem. O tapete persa, né? Também tá aqui. Aqui foi uma semente que o Roberto me deu, que agora eu esqueci. Eu sei que tem a planta pirulito aqui, que é essa daqui. Ela dá umas bolinhas igualzinho ao pirulito. E essa daqui, acho que é tumbejo o nome dela. Dá uma florzinha roxa. Muito bonitinha. Aqui tem minha cebola ornamental, ó. Ela subiu aqui. Tá bonitinha. A florzinha dela é aqui, ó. É uma estrelinha bem... bem pequenininha. Mas tá aí bonitinha. Essa... Essa menina aqui eu preciso levar lá pra laje. É... Não sei nem como é que tá as plantas lá da laje. O... O Chico Fuzil gravou pra mim tem uns dois dias, ou foi três, que ele filmou lá as plantinhas da laje. Trouxe pra mim ver. Aí eu vi as bichinhas só por vídeo, porque eu não consigo subir escada ainda, gente. As pernas não permitem ainda não. É uma fraqueza nas pernas que... Não sei... Não consigo te explicar. Então, ano que vem tanta fraqueza. Aí aqui, ó. A minha árvore da amizade. Minha plantinha da amizade. Olha como ela tá bonitinha. Tá vendo? Aqui fica os lírios. Aí virando aqui... A minha lágrima de Cristo, ó. Tá bonita. Cresceu bastante. A... Como que é o nome dela? A justiça continua aqui amarelando as folhas, né? Eu acho que como é o tono, eu não sei se ela dá flor o ano todo. Se essa época do ano ela dá flor. Até então, desde que eu peguei ela, ela nunca me deu flor, né? Então, vou dar mais um desconto pra ela. Se eu ver que ela não vai querer florir comigo mesmo, aí mamãe dá um finelo e dá... Abre espaço pra outra, né? Essa daqui é uma... O que é que tem? Essas manchas brancas aqui. Ó. Cheio de mancha amarela. Não sei o que que é. Não tô conseguindo passar defensiva ainda nas minhas plantas. Mas, devagarzinho, eu vou conseguindo cuidar delas direitinho. Essa orquídea aqui, ela demorou muito tempo pra me dar flor, mas também depois que começou a dar flor, ó. Ela não parou mais de florir. Aqui tá meu... Minha lanterninha chinesa, ó. Bonitinha. Tem época... Tem dias que não tem uma flor. Tem dias que já tem alguns botões, já tem algumas flores abertas. E assim ela vai se desenvolvendo. Aqui tá meus coleus. Bonito. Olha só que cor bonita, gente. Ô, coisa mais linda de mamãe, Jesus e senhora. Que coisa mais linda que mamãe tava morrendo de saudade de vir aqui ver essas meninas de perto. Mulher, tu me derruba, mulher. Não faça isso, não. Meu Deus do céu. Eu fraquinha, ela dá um empurrão desse. Olha isso. O que é que cê quer, mulherzinha? Diga oi pra dona Maria, diga. Ela acha que eu tô brincando com ela. Gente do céu, quase que ela me derruba. Ai, ai, eu tô muito fraca ainda, Luna. Eu não aguento ter os cois ainda não, mulherzinha. Ai, meu Deus do céu. Morro de medo, que agora ela me dá um chuto, um chuto bem dado, assim, desprevenido. Ela me joga longe. Olha só os coleus que eu fiz aí, planta. Como que tá bonito, ó. Olha aqui o último coleus que eu trouxe lá da casa do Roberto. Vocês lembram, ó. Que coisa mais linda que tá? Que já aqueceu bastante, mamãe. Na ausência de mamãe, esse menino aqueceu. Foi, mãe. Aqueceu, mamãe. Aqueceu. Olha essa folhagem aqui, gente. Que coisa mais linda. Ai, olha. É bonito demais. Isso. Aqui a minha... Não é paródia, não. Paródia. É... Eu esqueço o nome dessa planta aqui. A paródia é um cacto, gente. Isso aqui não é... Eu esqueci agora. Foi uma planta que o Roberto me deu. Mas ela é muito bonita. Dá um cacho de flor bem bonito. É como se fosse parente da justiça, mas não é. Agora eu esqueci o nome dela, ó. Mas os coleus tá aqui bonito. Essa época do outono as plantas secas é muito rápido, né? Porque não tem chuva. Aí as bichinhas vai secando e vai ficando... Murcha muito rápido. E eu sem... Sem tá conseguindo regar elas, ainda fica pior ainda. Olha só como que tá aqui. Eu até comprei uma planta nova. Preciso fazer replante. Mas ainda não sinto em condições. Ó, essa planta aqui é o... A corneta de anjo. Tá cheia de botãozinho. Tá plantado junto com a roseira. A roseira tá aqui com a... Com a rosinha aberta, ó. Que coisa mais fofa. E tá... Aqui o meu hibisco também eu tive que dar uma cortada nele hoje. Porque tava os galhão muito grande. Eu cortei pra ver se... Se bifuca melhor, né? Porque vai tomando muito espaço e tomando espaço de outras plantas. E vai virando aquela moita, né? E aqui é minha borboleteira. Que continua dando flor. Mesmo sem tá pegando sol, né? Porque essa época do ano aqui já não pega mais sol. Aqui minha jabuticabeira. Tá bonita. Será que tem alguma jabuticabinha? Algum sinal... De fruto aqui no... No tronco dela. Vamos ver aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Como é que tá essa menina aqui. É... Não tem nenhum sinal... De jabuticaba. Não vejo a hora de ver essa... Essa plantinha carregada... De... De fruto, né? Porque é uma frutinha que eu sou apaixonada. Aqui é aquela minha roseira mesclada. Eu fiz uma poda nela hoje também. Tirei as flores... Murchas que estavam nela. Ó... Tudo pra fazer... Pra fazer replante, ó. Aqui, minha gente. Olha como é que tá isso aqui. Será tema por um próximo vídeo. Olha como eu tô precisando do replante. A minha basso... Tá bem judiada. Logo, logo eu vou fazer o replante dela. Pra... Pra ela se recuperar, né? E ficar bonita agora no inverno, né? Quando chegar o inverno mesmo. Porque agora, por enquanto, a gente ainda tá no outono. Olha só como que tá isso aqui de semente, gente, ó. A planta esqueleto. Tudo isso aqui é semente. Tá plantado na gaiola. Acho que ficou muitos dias com sede, ó. Que eu não consegui regar. Amarelou bem. Aqui é o jasmin manga da flor vermelha. Tá bem bonito também. Olha só como que tá a Erika, ó. Tá uma arvorezinha bem bonita. Aqui meu camarão vermelho. Tá começando a vir já a florzinha. Aqui meu hibisco da flor laranja. Que eu passei pra esse vaso. E tá meio em dormência, né? E aqui é o hibisco da flor, da folha variegata, ó. Tá começando a nascer a variegação de novo. Acho que quando pega sol, né? Tá voltando a variegação. E aqui é o cantinho da minha florestinha. Que tem mais aqui uns coleus. Olha como que tá bonito, ó. Que veio lá da casa do Roberto. Os coleus tem uma grande variedade de folhas bem bonita. Tá bem interessante, né? Isso aqui vocês viram no último vídeo que eu gravei pra vocês. Olha só o antúrio da flor verde. Tá bonito. Aqui a minha árvore da felicidade. Vou mudar ela de lugar. Pra ela pegar mais um pouco de sol. Ela tá crescendo. Ela precisa pegar mais um pouquinho de sol. Porque aqui onde ela tá, ela não tá pegando sol. Vou colocá-la aqui nesse cantinho, ó. Pra quando o sol vir, o sol pega ela. Luna, você vai me derrubar. Luna, Luna, você vai me derrubar. Ai. Aqui, gente. Tirei essa folhinha que tava aqui meio amassadinha. Então, hoje era só um videozinho curtinho. Só pra compensar o de segunda-feira. Que eu não consegui gravar nada pra vocês. Olha só como que tá a minha uva rosa. Não bate agora não, Chico Fuzil. A minha uva rosa como que tá bonita, ó. Tá cheio de botão. E Chico Fuzil vai cortar um coco aqui. Agora eu vou pegar água de coco pra mim tomar. Porque tem que se hidratar, gente. Tem que se hidratar pra poder as plaquetas voltarem ao normal. E eu não vejo a hora de voltar ao meu normal. De conseguir trabalhar, de ter minha correria. Eu prefiro mil vezes minha correria doida. De dia e de noite, trabalhando. Fazendo uma coisa, fazendo outra. Do que ficar em cima de uma cama. Ficar doente não combina comigo nem com ninguém, né? Então, passando só pra dizer pra vocês que eu estou bem. Né? Bem melhor. E falar que logo, logo eu tô na ativa. Trazendo vídeo pra vocês com mais alegria. Com mais animação. Por enquanto eu não tô animada ainda. Mas eu vou ficar, viu? Você não se aveste não. Vá tomando um cafezinho aí, dona Maria. Então, era isso que eu tinha pra me mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo.